Eu sou a Rafaela Sabino e você está no canal Mix Personalizados. Hoje eu vou começar o vídeo de hoje já daquele jeito, agradecendo do jeito que vocês sabem, com aquela minha velha colinha. Então hoje eu quero agradecer a Ana Spa, a Roberta Nogueira, a Yagara Mendes, a Vivi Freitas, a Haroldo e Sueli Moraes e a Perla. Eu quero agradecer essas pessoas porque essas pessoas estão sempre engajadas e sempre comentando aqui nos nossos vídeos, certo? Quero agradecer também a Cleide, ela ganhou um selinho novo do YouTube, ela está marcada aqui para mim como a escrita que mais comentou aqui nos vídeos do canal, tá bom? Então ela ganhou um adesivo novo, olha aqui a foto. Para poder você ganhar um adesivo desse, eu consegui visualizar se você está inscrito ou não no canal, você tem que mudar a privacidade da sua conta para uma conta pública. Aí eu consigo visualizar há quanto tempo você é inscrita no canal e quais os adesivos que você já ganhou referente ao meu canal. Como eu já disse, né? Para participar do game tem que estar sempre ativo para a gente visualizar a inscrição do canal, né? Não se esquece de se inscrever no canal. É importante para mim e para vocês que eu saiba há quanto tempo você está no canal e ver esse engajamento de vocês, porque aí eu fico muito animada quando eu vejo que vocês comentam, quando eu vejo que eu estou ajudando de alguma forma, tá bom? Se algum vídeo do canal te ajudou de alguma forma, não se esquece de que se você não for inscrita, você tem que pelo menos se inscrever no canal, gente. Porque a gente está aqui para se ajudar, então a gente é uma família, então você tem que entrar aqui, tem que se inscrever no canal para fazer parte dessa família com a gente, tá bom? Então se mais alguém ganhar algum adesivozinho desse, algum sticker desse do YouTube referente a comentários ou qualquer outra coisa aqui no canal, vai aparecer para mim e eu trago para cá nos vídeos também de agradecimento por fazer parte aqui do canal. com a gente, tá bom? No vídeo de hoje eu vou trazer para vocês uma caixinha sushi da Dora Aventureira. A arte vai estar disponível aqui para você baixar na descrição, tá bom? Então fica comigo nesse vídeo e assiste o Passa a Passa até o final. Porque não se esquece, sempre tem um gamezinho, então não se esquece de contar a quantidade de personagens que aparece ou qualquer outra coisa que aparecer na tela que no final tem pergunta surpresa, tá bom? E se você tem sugestão de algum tema, se você quer que eu faça em algum tema, comenta aqui embaixo também qual é o tema que você está querendo. Se você está pensando em fazer só um bolinho dessa quarentena, mas quer um tema que não tem aqui no canal, então aproveita e comenta agora, porque eu vou estar selecionando alguns temas para estar trazendo aqui para vocês nas próximas semanas. Então aproveita aí, já deixa o seu comentário, porque eu vou estar fazendo aí, vou estar trazendo aqui para o canal, tá bom? Então bora lá assistir o Passa a Passa. Bom gente, para fazer essa caixinha sushi, a gente vai baixar esse molde, está disponível na descrição, certo? Tem ele aqui com essas tagzinhas, certo? Que aí a gente vai aproveitar sempre para os docinhos ou para a tampinha do refrigerante. Você escolhe aí onde você quer colocar, aproveitando todos esses tags. Você vai encontrar no link para baixar essa página aqui, que tem algumas tags, certo? Para a gente colocar nos docinhos, que são essas. E tem uma página também só com as tags grandes, que é a tag que vai aqui na frente dessa caixinha. Então, para poder a gente montar essa caixinha, a gente vai primeiro separar essas tags, para usar depois em outro momento. Se você não sabe como é que faz o corte perfeito para fazer as tagzinhas, clica aqui no card, que eu vou deixar aqui para vocês verem como é que faz um corte perfeito, tá bom? Então primeiro a gente vai cortar aqui todo o entorno dessa caixinha sushi, para poder a gente depois montar ela. Se ela ficar assim, eu vou cortar ela como de costume. Depois que a gente corta, vai ficar assim, tá? Agora a gente já pode dobrar aqui nas linhas, tá bom? Vamos nas divisões. Aqui nessa partezinha aqui, onde está colorido, a gente vai colocar uma tag dessa, certo? Mas você também poderia colocar aqui uma letra formando o nome, tá? Eu não lembro se eu já ensinei para vocês como fazer esse panelzinho aqui formando com as letras, eu creio que não. Eu só falei a respeito do acabamento. Se vocês quiserem que eu ensine como é que eu faço aqui as letras, para colocar na frente dessa caixinha, vocês comentam aqui embaixo que querem esse vídeo das letras, porque aí eu faço ele para vocês e trago ele com mais detalhes, tá bom? Hoje a gente vai colocar essa tagzinha aqui, aqui na frente, tá bom? É só que primeiro a gente vai aqui colar essa caixinha para já deixar ela semi-pronta. Colei aqui a lateral, agora eu colo o fundo. Sempre eu colo primeiro aqui as laterais, certo? Passo cola em todos os lados, né? Aqui eu colo no meio, aí aqui eu colo nessa categoria de trás, baixo ela e passo na frente, que é onde tem o nominho da mix, tá bom? Olha o recadinho. Se você ainda não segue a gente, segue a gente lá no Instagram e aqui no canal também, tá bom? Aproveita e já deixa o like no vídeo. Pressiona. A caixinha já está praticamente pronta. Aqui, como eu disse, pode colocar uma letra ou uma tag. Hoje a gente vai fazer a tag. Lembrando que essa técnica de corte sem silhuete está disponível em outro vídeo aqui no canal, tá bom? Eu vou colocar no final para vocês verem também. Depois de cortar a tag, agora é só botar aqui uma fitinha banana para fregar aqui na frente. Corta aqui um pedaço, não precisa ser muito grande. Coloca aqui atrás e cola aqui na frente, tá bom? Gente, lembrando a vocês que se você for vender, você deixa aberto porque é a pessoa lá que vai fechar. Mas depois que você rechear, que você fechar, você cola nessa rabinha aqui que é redondinha, certo? Só que precisa colocar aqui ou uma fita ou cola mesmo. E aqui nessa parte de cima, se você quiser, pode deixar ela assim. Se você quiser, pode colocar um laço ou então uma tag alta, tá bom? Fica de acordo com a criatividade de vocês. Aqui, ó, eu coloquei o nome da criança, né? Maria Júlia. Na arte aqui vai estar vazio. Aqui eu coloquei três anos, certo? Que também vai estar vazio para você preencher com gés da criança. Aqui atrás eu coloquei o agradecimento, tá bom, pessoal? E a caixinha finaliza dessa forma, tá bom? Gente, esse foi o vídeo de hoje. Chegou a hora mais esperada. A hora de levar para casa uma arte completinha, né? Já com o nome da criança. Então, valendo a arte agora, eu quero saber de vocês. Quem presteu atenção nas coisas que apareceram na tela, nos produtos que apareceram na tela? Comentem aqui embaixo quantas vezes apareceu uma tesoura. Uma tesoura, tá bom? Só a tesoura. A primeira pessoa que comentar aqui corretamente a quantidade e o e-mail. Eu já vou estar enviando um e-mail para solicitar os dados da criança. Para poder estar entregando aí essa arte já personalizada aí com o nome da criança, tá bom? E se você ainda não é inscrito no canal, aproveita e já se inscreve. Se você gostou desse vídeo, já deixa o seu likezinho. Para eu saber que você está gostando, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. E aí E aí E aí Obrigado.